Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, grande contratação, pode estar chegando aí pro Bahia, grande contratação, volante Christian, bom jogador do Atlético Paranaense, volante novo, muito promissor, tá, a torcida do Atlético Paranaense está enfurecida por causa dessa contratação, não gostaram nadinha do Bahia estar contratando esse atleta e eu estou adorando esse atleta que está vindo pra cá, já mostrou muita qualidade, vou trazer pra vocês todas as informações, detalhes e também a repercussão que teve lá entre os torcedores do Atlético Paranaense, tá bom, vou trazer também pra vocês galera, pra gente dar uma assistida no treinamento de goleiro, vocês vão ver que é pesado, um treinamento de goleiro é pesado, jamais eu queria ser goleiro na minha vida, meu amigo, e outra coisa também, teve jogo treino, jogo treino e vocês vão ver qual foi o resultado do jogo treino do Bahia contra, se eu não me engano, o time sub-20 do próprio Bahia, tá bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia, mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, eu já te peço, por gentileza, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube mande esse vídeo pra todos os Tricolores espalhados pelo mundo, peço também a você que se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, assista o vídeo até o final, e eu quero saber a sua opinião sobre essa possível nova contratação, e provavelmente deve estar sacramentada, porque foi a informação vinda do próprio GE, de lá, de Curitiba, tá bom galera? E também, compartilha esse vídeo com a galera do grupo do WhatsApp. Vamos lá, vamos sem muitas enrolações, bora começar a falar de Bahia, que é isso que a galera gosta. Quero trazer pra vocês primeiro isso aqui, tivemos jogo treino, hoje teve jogo treino contra o Sub-20, que se prepara para a Copinha, e o time profissional venceu por 2x0, Daniel e Everton balançaram as redes na cidade Tricolor. Tá aqui galera, as imagens, algumas imagens lá do jogo treino, 2x0, ainda bem que ganhou, já pensou se tivesse tomado pancada do Sub-20? Tá aí ó, já o zagueirão Marcos, Marcos Victor já jogando, Marcos Victor que sorri, que nem, que adora um sorriso pra falar a verdade. Bom, tá aí galera, a informação, Sub-20, Bahia ganhou do Sub-20. Outra coisa que eu quero trazer também pra vocês, treinamento velho, treinamento de goleiro, misericórdia, o cara tem que ser realmente muito macho. Olha só esse treinamento de goleiro aqui, com o novo preparador físico de goleiro, o Rui Tavares, o cara não tem pena não, viu velho, vamos lá, assista aí. Mais uma, tem mais uma, não acabou não. Vou cortar, vou cortar Tá aí, tá aí galera Treinamento de goleiro, barril pesado E agora bora falar sobre mercado da bola E a bola da vez é esse cara aqui Esse cara aqui, eu já tinha feito um vídeo anteriormente falando sobre ele E agora a notícia vem a Vera A notícia vem de lá do GE E vou trazer pra vocês aqui tudo sobre essa nova contratação E vou colocar também na tela pra vocês verem a repercussão entre os torcedores do Atlético Paranaense Atlético aceita a proposta e Cristian se apresenta ao Bahia após o Natal A informação tá vindo de lá do GE por Nádia Mauá, de Curitiba Atlético Paranaense aceitou a proposta do Bahia E o volante Cristian vai reforçar o Tricolor O jogador de 21 anos se apresenta ao novo time na próxima semana Após o Natal para fazer exames e assinar o contrato Os clubes não revelaram os valores Mas o GE apurou que a oferta do Bahia foi de cerca de 3 milhões de dólares Ou seja, 15 milhões de reais na cotação atual para ter o volante Antes, o Cruzeiro também chegou a ter negociações avançadas Mas a oferta era por empréstimo E o Atlético priorizou a venda em definitivo E aí acertou com o Bahia O Fluminense também tinha demonstrado interesse E o Vasco também estava com o Cristian no radar Mas, pelo que tudo indica, foi o Bahia que ganhou essa briga aí A saída do volante causou certa estranheza na torcida do Atlético Paranaense Que acreditava que esse jogador poderia ser melhor aproveitado em 2023 Inclusive eu vou trazer para vocês isso aí Vocês vão ler o que os próprios torcedores do Atlético escreveram O GE apurou que a diretoria do Atlético via necessidade de negociar um jogador neste final de temporada O Furacão tem priorizado a manutenção das principais peças que foram titulares ao longo de 2022 Cristian tem 21 anos e é revelação do próprio Atlético O contrato com o Furacão iria até o final de 2024 Que agora ele vai ser jogador do Bahia Em 2022 ele disputou 23 jogos, marcou 3 gols Ele sofreu uma lesão no joelho É importante também observar isso aí Ele sofreu uma lesão no joelho em julho e retornou aos gramados em outubro Já nas temporadas anteriores o jogador foi titular no meio de campo do Furacão Foram 53 jogos, 6 gols em 2021 e 43 partidas em 2020 com 5 gols Ele foi promovido ao time principal em 2019 Pelo Atlético Paranaense, Cristian, volante, conquistou 2 estaduais e o título da Sul-Americana no ano passado Cristian teve uma passagem pelo Juventude por empréstimo em 2019 Tá aí galera, a informação é essa Então após o Natal, Cristian estará se apresentando aqui ao Bahia Pra fazer os devidos exames e tal E ser contratado e ser apresentado E agora eu vou trazer pra vocês aqui Os comentários dos torcedores do Atlético Paranaense Os caras não gostaram muito não Tá aqui no Twitter de Nádia Mauá, certo? E vou colocar aqui pra vocês Olharem O cara já colocou aqui ó O verme inútil do Pedro Henrique Trotando pelo CT E vendem uma joia a preço de banana Para um adversário direto do Brasileirão E Copa do Brasil Sob a premissa de fazer caixa Olha aí, os caras tão retados Aí teve um que colocou aqui Essa venda só não supera a do Léo Pelé Tô vendo que esse pessoal aí de SAF Nunca jogou bola nada na vida Não entendi muito se foi crítica Mas enfim Olha só o que o outro torcedor colocou aqui Virou bagunça Vão manter Eric e Hugo Moura No elenco de 2023 Para abrir mão do melhor segundo volante que temos Olha aí Rafael colocou Cagada Não seria titular esse ano Mas pra que vender? Compõe elenco Aí o outro cara botou aqui Lá ela é ter Felipão aqui Esse sim deveria ser vendido O outro colocou Que cagada Valor irrisório Enquanto isso Quanto foi pago no limitado volante Ex-Rio de Janeiro Não dá pra entender O outro colocou aqui A expectativa era vender Eric e Pedro Henrique Dias atrás A realidade é vender A piazada promissora da base Meus parabéns Aos responsáveis O outro colocou Puta que pariu Ficar Eric e mandar o Cristian embora E aí colocou Chorinho E tem muito mais Viu galera Tem muito mais Torcedor do Atlético Paranaense Não gostou nadinha E eu adorei essa contratação É um jogador muito bom Óbvio que toda contratação é um risco Nenhuma contratação É certeza É 100% de certeza De que vai dar certo Porque o futebol Não é feito dessa forma Futebol não é uma ciência Exata Não é uma ciência exata Porém Quando você faz um trabalho Bem feito Com uma boa Um bom trabalho de scout Uma boa observação A tendência é que as coisas Dê certo Algumas contratações Não vão dar certo Outras vão dar certo Essa é uma contratação Que eu acredito Que chega pra ser titular Esse cara Junto com o Nicolas Azevedo No meio de campo Ainda temos Mugni Ainda temos Daniel Ainda temos menino da base Quer dizer Temos sim Já uma espinha dorsal Começando a ser montada No elenco do Bahia Para 2023 Eu estou ficando Muito esperançoso Estou muito satisfeito Com as contratações Que o Grupo City Está fazendo E eu espero que continue Daí para melhor Tá bom Quero que vocês Deixem a opinião de vocês Sobre essa contratação O que é que vocês acharam Independente da minha opinião Quero que vocês Coloquem a opinião de vocês Vocês gostaram Dessa contratação Acham que não Que não valia A pena trazer esse jogador Deixo a opinião de vocês aqui Porque o espaço é livre Para todos os comentários Lembrando que Essa contratação É uma aquisição Se o Bahia está fazendo Aquisição desse atleta Esse valor sim É descontado Daqueles que 500 milhões Para aquisição de atletas Tá bom Só para deixar Só por informação mesmo Galera Finaliza esse vídeo Por aqui E volta a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Fui